Salve, salve, nação coral, a rapaziada da TV do Ferrão. O canal do Ferrão é aquele canal que traz notícias para vocês, aquelas notícias que a imprensa tradicional não leva. Então é o seguinte, estamos aqui na Vila Olímpica Osir Cabral acompanhando os preparativos para o jogo decisivo contra o Pacajus no próximo domingo. Estamos aqui ao lado do Diego, eu queria que você, por gentileza, Diego, dissesse como é que está sendo essa preparação para um jogo tão importante como esse do próximo domingo contra o Pacajus. A gente está trabalhando bem durante a semana com o professor Marcelo Vila. Todo mundo está focado nessa partida, sabemos que a gente vem de três tropeços, mas esperamos chegar no domingo, todo mundo dar o seu melhor. Se Deus quiser, a gente conseguir essa classificação e já pensar no próximo jogo que é a equipe do Calcaio, que é uma equipe difícil. Mas todos nós jogadores estamos focados, vou ter certeza disso, que a gente vai dar o nosso melhor domingo. Precisamos da ajuda da torcida também para que vá nos empurrar nos estados. E se Deus quiser, a gente vai conseguir essa vitória que a gente está esperando no domingo. Esse jogo é um jogo de seis pontos, porque estamos ali, Ferroviário e Pacajus, parelhos, e se a gente conseguir essa vitória, parceiro, a gente vai mais tranquilo para a grande decisão contra o Calcaio, não é isso? Verdade, a gente sabe que é um concorrente direto, é a equipe do Pacajus, não é a equipe boba, mas todos nós jogadores estamos cientes do que a gente tem que fazer no domingo. E se Deus quiser, não vai ser diferente. Não vai ser um jogo fácil. Estou aqui pedindo a ajuda da torcida para que venha lá nos empurrar até o último momento. E se Deus quiser, a gente vai conseguir essa classificação no domingo. Olha aí, está vendo aí, rapaziada? Então é o seguinte, vocês, os assinantes que acompanham o canal do Ferrão, está vendo aí os jogadores pedindo para que nós, torcedores, nos façamos presentes lá no domingo, para dar essa força para o Ferrão poder passar para o Simão do Pacajus. Obrigado aí, parceiro, bom treino, e vamos com força para o domingo. Obrigado.